Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Olha só, pra coroar o lançamento da 16ª edição da revista Noiva em Destaque, a Ivanete mais uma vez fez esse evento aqui, Workshop Noiva em Destaque no Clube de Campo. Chegaste, senti na minha mão, como te quero 23 fornecedores, empresas que fazem a sua festa, seu casamento, ou até mesmo a sua festa de aniversário de 15 anos também. Tem um pouco de tudo hoje aqui, né Ivanete? Tem um pouco de tudo e ainda tem gente querendo colocar festa infantil também. Já me pediram hoje, eu falei, ah, tudo bem, vamos, é festa, né? É Noiva e Festas, né? E a revista, ela é muito conhecida aqui em Mogi, está na sua 16ª edição, ela tem credibilidade, tem muita gente que está aqui mostrando o seu trabalho também, como no evento, né? E o que você fala da edição, essa agora de 2017, desse segundo semestre? É super especial essa edição, né? A capa, você viu, ficou linda, maravilhosa, é do Claudir, né? Claudir Cabelereira, ficou muito bonita. A nova coleção do Lucas Andério. O vestido de noiva, né? Que está aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha aqui. A coleção nas nuvens, o nome da coleção é nas nuvens, né? Você viu que os vestidos estão belíssimos, né? Muito bonito, o Lucas dispensa apresentação, né? Como você fazer o seu casamento na praia, qual a melhor época, a melhor decoração, o melhor lugar. Então, tem que estar tudo explicadinho, é muito bom. Mas tem outras, tem várias dicas, tendência pra 2018 de vestido de noiva, mesmo pra vestido de madrinha, tem como associar o bolo com o champanhe, também, tem tudo aí. Ou então tem um site também, né, Ivanete? É, noivodestaque.com.br, tá? Lá tem todos os fornecedores aqui, mais alguns. Tem também dicas, tem matérias, tem... Você pode se cadastrar pra receber novidades também, da noiva. Olha só, a revista tem há sete anos, né, Ivanete? Mas, quem não conhece a Ivanete, sabe que ela, junto com as irmãs, com os irmãos, tem um classificado esmojiano, né? 28 anos. 28 anos. 28 anos, vamos pra 29 já, né? Graças a Deus, muito bem, o jornal já tem a credibilidade, né? E o jornal ainda tem o anúncio de pessoa física gratuito, né? Então, que a pessoa pode anunciar, e também com o telefone fixo. E também tem várias empresas de serviços, emprego, de veículos, imóveis. Tem um site também? Tem também, classificadoesmojiano.com.br. Sou o Dalton da Sandwich. O nosso repertório, ele pega de todos os estilos. Desde os anos 70, clássicos, eruditos, né? Pra festa, casamento. Então, assim, a gente quer atingir um público em geral, não tem restrições nenhuma quanto a isso. Olá, meu nome é Karen. Eu estou aqui representando a Fernanda e a Vera, da empresa FV Decoração e Acessoria. Hoje a gente veio propor uma festa mais lúdica, uma coisa mais rústica, mas também uma coisa mais delicada e romântica para as noivas que gostam desse estilo mais do campo, essa coisa, mas também a gente trabalha com as noivas que gostam do estilo mais clássico. Olá, meu nome é Fernando, sou da M Bartenders e hoje estamos aqui na feira trazendo o que tem de melhor no ramo de bartenders aqui da região. Hoje estamos com uma estrutura de luxo em Capitonê, no material rústico, vidros em cristal, para dar aquele destaque nas frutas, para encantar os convidados na hora do Open Bar. E não é só expositores que estão aqui hoje, não. A Ivanete teve a grande ideia de trazer a Neuza Moreira, que é da ONG Fazendo a Diferença, que já faz um tempo que já está em Mogi das Cruzes, ajudando a criançada. O projeto Fazendo a Diferença funciona lá na Serra do Itapeti, ele existe há 14 anos e atende crianças em situação de risco e de baixa renda. E as crianças, o objetivo é auxiliar os pais que precisam trabalhar fora e não tem onde deixar seus filhos depois do período escolar. Aí essas crianças vão para lá e lá elas recebem lanche, reforço escolar, atividade esportiva. Quem está assistindo e quiser colaborar, como que faz? Pode estar entrando em contato lá com a Becar, que é o 4790-1682. Gente, tem um casal que estava aqui na feira da Ivanete no ano passado. Eu lembro de eu ter entrevistado vocês, vocês estavam naquela expectativa do sonho do casamento. Exatamente. Hoje voltaram? Por quê, gente? Vamos casar de novo? Não. Viraram parceiros da Ivanete, cada um com a sua empresa. Que coisa bacana. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa. A minha empresa é a Cia Gourmet. A gente trabalha com mais de 28 opções de brigadeiros na linha Gourmet. Tem os acompanhamentos, os confeitos. A gente trabalha com as guloseimas, também que são os doces sortidos. E com as frutas. E o Anderson, meu xará aqui da Defender, faz segurança também. Toda festa precisa de segurança, né? Existem casamentos, qualquer tipo de festa é muito importante. Bom, nossa empresa já está há 5 anos no mercado aqui em Mogi das Cruzes. Nós prestamos serviços de segurança patrimonial e segurança para eventos também. Segurança patrimonial para eventos, né? Sendo recepcionista, limpeza, pós-limpeza de festas, né? Valetes também. Olá, meu nome é Akemi Animata Assessoria. Eu trabalho com assessoria de eventos, assessoria de eventos sociais no geral, principalmente de casamento. Estou aqui para o workshop, uma assessoria completa para você, atendimento a domicílio. Eu vou até vocês, vocês não precisam vir até mim. Olá, gente. Aqui é a Márcia, da Mac Clássicos. E trouxemos o Chevrolet Vermelho, que é 1952. Espero que vocês gostem. Venham nos visitar. Acesse nosso site e conheça os nossos carros. Olá, meu nome é Pamela Dias. Sou da empresa Foto em Foco. Nós trabalhamos com foto e filmagem há mais de 6 anos. E agora nós trouxemos a novidade, que é a cabine de LED, né? Onde tem as opções aí das iluminações, que chama bastante atenção numa festa, num evento. E está fazendo muito sucesso. As fotos saem na hora. E aí, fechando a cabine fotográfica também, com certeza, a gente tem os brindes para vocês. Meu nome é Wanderlei Sasaki. A gente trabalha com fotos em gerais, né? Para fotos e eventos. Esse álbum aqui é o meu mais novo mostruário, né? Que seria capa de madeira, caixa de madeira. E foto, na verdade, de fotos de eventos em gerais, né? O meu nome é Marcos, eu sou da C Joias. Nós viemos apresentar nosso trabalho. Que seria alianças em ouro, prata e moeda antiga, que é a novidade do mercado. Meu nome é Fernando, eu sou DJ da Play DJ. Trabalho com festa de casamento, debutante. E o repertório que eu toco é um pouco de tudo. Pop, músicas nacionais, os anos 60, 70, 80. E o que o cliente quiser, a gente toca também. Eu sou a Luísa, da Chácara Sunshine. Convido as noivas que agendem uma visita, vá conhecer o nosso espaço. Ele fica a 5 quilômetros do shopping. Ele tem uma excelente estrutura, um local de cerimônias bonito. Ele é coberto, tem ar-condicionado. Meu nome é Ana Paula, eu represento a Paula Albuquerque Locações. Nós trabalhamos com cadeira, toalha, passarela espelhada. Confira mais no nosso site, www.albuquerquelocações.com.br. Olá, sou da Abigail Toalhas. Estamos aqui no workshop, trazendo as toalhas, guardanapos. Mais uma mesa de decoração bonita aqui hoje. Lisa Gomes está se tornando conhecida em Mogi. Que tipo de decoração é essa? Para que tipo de casamento? É um casamento rústico, mais contemporâneo. Hoje nós podemos misturar de tudo um pouco. Não precisa estar só... E o que é mais legal é que essas rodas imitam verdadeiramente uma carroça, uma carruagem. Uma coisa muito bonita, muito bonita. Combina com campo. É um erro misturar, combina. Tem uma longa vez, onde nós começamos. Eu vou mostrar tudo um pouco. Quando eu vejo você novamente. Quando eu vejo você novamente. Quando eu vejo você novamente. Se inscreva no canal